Música Teremos agora Cuba, Chile, México, teremos amanhã de manhã Canadá e Estados Unidos, além desses 10 países, também estão conosco e a gente gostaria de fazer um agradecimento especial, companheiros da Colômbia, da Costa Rica, do Panamá e do Paraguai, são companheiros que vieram para o seminário da CSA e que estão participando aqui conosco. Então, esqueceu? Ah, e do Marrocos, desculpa, esqueci, do Marrocos. República e República Dominicana. Então, queria, em nome do Barão, agradecer a presença desses companheiros de outros países. Para coordenar a mesa de agora, eu estou chamando aqui a companheira Ana Flávia, que acaba de ser empossada diretora do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Ah, está aqui, poderosa. Veio da posse, inclusive. Ana Flávia é da diretoria do Barão de Tararé Nacional. Ana Flávia também é da coordenação do Núcleo do Barão de Tararé aqui em São Paulo. E gostaria de chamar para ajudar a coordenar os trabalhos o companheiro Theo, que é um blogueiro do Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo do Barão de Tararé no Rio de Janeiro. Olá, boa tarde. Então, vamos começar chamando os nossos debatedores para a mesa de experiências do Chile, México e Cuba. Como eu estava na posta, não sei se todos estão aqui. Eu já vi dois. Não sei se a Heróel Sanches está aqui. Está aqui. Então, vamos lá. Eu queria chamar aqui a Ravela Olivares, presidenta do Colégio de Periodistas do Chile. Aqui. Luiz Hernandes Navarro, editor do La Jornada. Iroel Sanches, blogueiro cubano. Está aqui? Ah, está chegando. O pessoal que já participou até do encontro de blogueiros progressistas. Então, a gente podia combinar 30 minutos para cada intervenção, depois 10 perguntas de 2 minutos para a gente tentar não estragar o jantar dos estrangeiros aqui, dos nossos amigos que vieram, vão experimentar a comida brasileira hoje e a gente acabar às 8 horas. Então, vamos começar com as mulheres, pode ser? É mais simpático, não é? E a gente está, vamos sentar aqui, a gente está dividindo. Aqui é uma mesa Rio-São Paulo. Passar aqui para a Javier. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Primeiro que tudo, muito obrigado pela invitação. Importante para nós estar aqui presente, importante trazer a Chile a estas discussões. Perdão, mas não falo português, assim que vou falar espanhol o mais lento possível. Se me apuro, me detienen. Mas queria dizer que é importante para nós, como país, como Chile, como o Chile que é militante, que hoje em dia está fazendo trabalho político e está também luchando por um caminho que profundize, uma democracia que foi difícil, que foi uma longa transição. É muito importante para nós poder discutir esses temas e estar aqui com vocês. Assim que, primeiro que tudo, muito obrigado por convidá-nos. Eu acho que traje uma exposição que tem que ver com o que temos venido fazendo hoje em dia, os periodistas organizados em Chile. Talvez é importante contextualizar e explicar que o Colegio de Periodistas em Chile é a organização que leva mais tempo, já 60 anos, luchando por liberdade de expressão, direito à comunicação e exercício periodístico. Durante a dictadura de Pinochet, teve um trabalho bastante forte por a defesa desses princípios e por a defesa também dos periodistas e comunicadores que estavam sendo perseguidos, asesinados, incluso alguns deles, lamentablemente, torturados ou hechos desaparecer. Temos dirigentes que padecieron essas terribles persecuções e que hoje em dia, alguns deles não sabemos o parado de seus corpos. E então, hoje em dia, depois de 43 anos, o Colegio de Periodistas volta a ter uma dirigencia contra-hegemônica, em este caso, hoje em dia, que me toca a mim ter o honor de conduzir, mas também quando podemos dizer que volta a dirigencia do Partido Comunista ao gremio organizado dos periodistas em Chile. Portanto, para nós é um momento muito importante, onde estamos tratando de discutir como poder democratizar as comunidades em Chile. Traigo aqui, não sei se alguém me pode ajudar a ir mostrando a apresentação, mas traigo aqui um pouco a pergunta que nos estamos fazendo hoje em dia nós, e que tem que ver com se Chile conta ou não com um sistema de comunidades e de medios que é democrático, que responde à democracia. E a verdade é que a resposta que nos temos dado é que não é assim. Se nós avançamos, a seguinte, a seguinte, a seguinte, a seguinte, a seguinte. Uma mais. Aí está. Me salto a o anterior porque creo que já vários outros companheiros o han dito antes e tem que ver com como as discussões que temos ido dando em Chile desde o ponto de vista da comunicação, dos trabalhadores, da comunicação e do mundo social em geral, han ido estabelecendo que a comunicação é um direito. Não é somente um exercício puramente mercantil e que responde a um fim de lucro, senão que deveria ser, ao menos em teoría, a garantia de um direito. E então, uma vez concluído isso, nós temos, insisto, perguntado o que é o que passa em Chile. E a verdade é que eu aqui lhes traigo dois questões importantes. O primeiro é, como provavelmente vocês sabrão, em meu país, a constituição política do Estado, a diferença dos processos constituyentes que se plantearam aqui, em meu país, a constituição política do Estado é a que ainda representa a definição da dictadura. Foi a comissão Ortúzar, designada por Pinochet, quem redactou essa constituição que ainda hoje em dia temos em Chile. Em um dos seus pontos, no ponto 19, número 12, esta constituição estabelece o que denomina a verdade a liberdade de emitir opinião e de informar sem censura previa. Aí estabelece a possibilidade de que, supostamente, qualquer que possa emitir opinião e, eventualmente, fundar, editar, manter diários, revistas e periódicos em condições que o señale a lei. E, depois, a única regulação que trae este princípio é que estabelece que, em nenhum caso, poderá estabelecer algum monopolio estatal sobre os medios de comunicação. É a dizer, o único ente regulado contra monopolio e oligopolio em Chile é o Estado, não os privados. Custão bastante curiosa, tomando em conta que no Chile não há medios do Estado. E o digo com responsabilidade, não há medios do Estado. O único medio impreso do Estado que existia foi cerrado, foi privatizado por o governo de Sebastião Piñera, como provavelmente sabiam, todos os periodistas foram despedidos, todo o arquivo histórico de 1917 foi vendido a uma universidade privada. E, depois, o único que nos queda do Estado é o Canal Nacional, Televisão Nacional de Chile, que, na verdade, é que se financia por publicidade, por avisaje, por avisaje privado. Por tanto, seus programas respondem a esse criterio, e não aos criterios que deveria ter um Estado para poder garantizar o direito humano à comunicação. Depois, na seguinte, vemos... Bom, se estabelece a Constituição dictaminada por Pinochet a sangre e fuego, com um plebiscito absolutamente falso, que supostamente a valida popularmente, mas isso é no ano de 1980. O que aconteceu depois? Porque a dictadura de Pinochet, comidas, termina, em 1988, 89. O que aconteceu entre 89 e 2015? Ocurre que os distintos gobiernos que foram electos nesses processos, na verdade, o que fizeram foi que administraram um modelo neoliberal no marco da democracia pactada que existía. E isto também o digo com responsabilidade. Porque assim foi. Na prática, como vocês sabrão, não houve nenhuma reforma estrutural, e os direitos que a Constituição de a dictadura havia definido como mercancías e não como direitos, seguiam sendo mercancías. Já habrão visto as protestas estudiantiles por o direito à educação, se habrão enterado das movilizações dos trabalhadores da saúde por o direito à saúde, conhecerão algo do Transantiago, que é o nosso transporte público, que tampouco é um direito. Bom, com a comunicação ocorre o mesmo. Em a comunicação não participa nem o Estado, ou muito pouco, e ainda mais pouco participam os actores sociais. Por tanto, segue sendo entendido e delimitado, definido, como uma mercancía na prática, não como um direito. Temos uma institucionalidade pública que é insuficiente, porque não existe um espaço do Estado que define política pública em termos de comunicação. Eu escutei aqui os companheiros que estavam antes falar dos ministérios de comunicação, do ministério de telecomunicación, de audiovisual. Bom, em Chile a verdade é que temos uma questão bem estranha, que é, por uma parte, temos um ministro vocero de governo, que é o que entrega a opinião da moneda, da presidenta, e temos depois outro ministério, que é uma subsecretaria, em realidade, de telecomunicación, que entrega as concessões. Nenhum dos dois pensa política pública. Não existe um ente no Estado que hoje em dia este pensando, qual é a melhor política pública, para garantizar um direito humano de tanta importância, digo, como este. E, depois, temos regulações dispersas, é a dizer, muitas leis, a vezes, incluso, incoherentes entre si, e, de todas maneras, insuficientes para garantizar este direito. Nós, nos primeiros anos de democracia pactada, quando digo democracia pactada, me refiro ao que se pactou entre os governos que iniciaban e a dictadura saliente, ou seja, vocês sabem que nós temos muitos candados, muitos enclaves autoritários de la dictadura que foram pactándose com o tempo e que ainda estão, como a Constituição. Então, nesse marco dos primeiros anos de democracia, um dos nossos assessores mais importantes do Ministério de Vocería, de Governo, disse que a melhor política comunicacional é que não haia política comunicacional. Muito tempo, nos estávamos neste tema, conversávamos, então, o que queríamos dizer com isso, não entendíamos. Até que, já muitas décadas depois, talvez muito tarde, nos dimos conta que ele estava fazendo política com isso. Ele estava tomando uma opção, muito política, por certo, que era deixar ao mercado este problema e evitarse discussões com grandes empresários da comunicação que, alémais, possam capital em outros sectores productivos. Não creio que alcancen a ler de lá, mas vou fazer um repasso muito rápido por o que hoje em dia existe em matéria legal em Chile. Que não é que não existam leis, as há. O problema é que tem uma orientação, desde nosso juízo, equivocada. Primeiro, como lhes comentava a Constituição, que define a liberdade de expressão como uma liberdade individual. É a dizer, quem tem dinheiro pode ter um meio. Claro, a ninguém se lhe proíbe poner um meio. O problema é quem realmente tem a possibilidade econômica de fazer isso. E como isso se transforma finalmente em impossibilitar a sectores mais vulneráveis, mais pobres, a poder ter um espaço de expressão. depois temos uma lei de prensa que se discutiu em os inícios desta transição também. Se demorou dez anos, dez anos de discussão. O colegio de periodistas de esse tempo, distintas organizações sociais, quisieron participar no debate, entregaram opinião, mas a verdade é que a discussão foi tão tensa ideológicamente, que finalmente os sectores mais conservadores lograram imponer sua posição e a lei de prensa eliminou todas as indicações que se haviam agregado sobre regular concentração da propriedade, ponerle verdade, regulación ao sector privado, darle mais poder ao sector público, por tanto, a verdade é que siguió funcionando mais ou menos nas mesmas condiciones uma vez aprobada esta lei, que foi ao redor do 2000. Depois temos uma lei do Conselho Nacional de Televisão, que estabelece as concessões para a televisão. As concessões para a televisão em Chile estão asociadas fundamentalmente aos elementos técnicos, não aos elementos programáticos. É a dizer, nada importa que haja um canal que este todo o dia dando series Yanqui, gringas de Estados Unidos e que tenha noticieros que falem todo o tempo do modelo com o futbolista, isso não importa, o importante é que tenha uma boa factura técnica. Mais ou menos essa foi a generalidade. E até há muito pouco, até há dois anos ou talvez um pouco menos, um ano e meio, as concessões dos canais de televisão não tinham fim, não tinham um tempo de finalização, mas podiam ser para sempre. E a gente parecia muito normal. Por isso, em Chile, todo este debate sobre RCTV hoje em dia, os sectores conservadores usam para dizer que Venezuela há cortado a liberdade de expressão. E é porque estamos acostumbrados a uma coisa que é absurda, que é entregarle o espectro a os privados. do que depois, existe uma lei de concessões radiais, que também é muito significante e somente se dá em quanto a conteúdos, em quanto a conteúdos técnicos. E, depois, temos a lei de televisão nacional, que faz que o canal do Estado possa financiar-se por publicidade, por tanto, funciona quase como um privado. e depois temos duas leis que são mais jovens, a lei de radios comunitárias do ano 2006, a primeira na América Latina, e que, por exemplo, foi apresentada como um grande avance da democracia, quando, na realidade, o que fez em boa parte foi diminuir o alcance e o financiamento das radios comunitárias. Em Chile, as radios comunitárias estão reconocidas, mas não podem financiar-se de nenhuma forma, ou seja, têm que autofinanciar-se. Não pode, por exemplo, vir alguma pessoa da mesma comunidade a promocionar algum produto, porque isso é fazer publicidade, e as comunitárias se les prohíbe fazer publicidade. Então, as deixam atadas de mãos para poder funcionar. E, por exemplo, aquelas que não têm o condicionamento técnico podem ser perseguidas por o Estado. De hecho, ocorre com as comunidades mapuches que, quando paran uma antena, ainda são criminales para a legislación chilena. Por tanto, pode chegar o Estado encontrar essa radio comillas ilegal e chamar a polícia para que venha a quitar os equipos e levarse preso a as pessoas que o estavam fazendo. Por tanto, na verdade, é uma situação bastante complexa. Parecida a Brasil. Brasil e Chile têm muitas similitudes, desgraciadamente, em este âmbito. Isto já podemos avançar porque, mais ou menos o digo, mas, finalmente, isto de que a comunicación tenha sido entregada ao mercado, o que permitiu é que hoje tenhamos índices de concentração de la propiedade de medios de as mais altas de América Latina, que alcançam, de acordo aos autores, alguns dizem 75, outros dizem 80, outros dizem 90% de concentração de la propiedade em manos privadas. Depois, a seguinte, temos tenido distintas organizaciones do mundo advirtiéndonos deste problema e como afecta a democracia. Desde, por suposto, as máis contra-hegemónicas e con unha posición política claramente de izquierda, hasta aquellas que non o son tanto, incluída a organización de Estados americanos, incluído o Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tamén lo dijo, advirtió en el año 2013 que la distribución de la publicidad estatal iba en beneficio de dos diarios impresos e de casi nada máis, Reporteros Sin Fronteras. Eu pongo estas organizaciones porque é raro que Estados Unidos diga isto, non? Então, eu digo un pouco para decirle aos conservadores que isto non é só a esquerda, tamén aquí outros están advirtiendo esta situación. Então, a concentración é moi alta como les digo e obviamente cerca de os 8 primeiros operadores tínen casi el 75 entre el 75 e o 80 por ciento de os medios de comunicación. En la siguiente, aí aparecen os diarios, pero creo que o importante é arriba que dice que el 80 por ciento de la circulación de los diarios está en base a dos empresas. cuáles son estas empresas en la siguiente son dos hay una que é más famosa que otra pero son más menos parecidas el que está ahí es Agustín Edwards Isman dueño del diario El Mercurio y dueño del 80 por ciento de los medios de comunicación impresa desde Arica a Punta Arenas del norte al sur de Chile. Un señor que de acuerdo a los archivos desclasificados de la CIA colaboró y se reunió con Henry Kissinger para preparar y desestabilizar el gobierno de Salvador Allende del presidente Salvador Allende y preparar el golpe de Estado. El de poco más allá es el señor Álvaro Sallé el segundo conglomerado más grande y todo lo que ven alrededor son todos los medios de comunicación que ellos tienen. En el caso de Sallé que es dueño del diario La Tercera posee además radios intentó con un canal de televisión que no alcanzó a salir al aire porque no le alcanzó el dinero pero además y aquí está todavía que es peor ambos sobre todo el señor Sallé ambos tienen acciones y propiedades en otros sectores productivos el señor Sallé tiene propiedad en acciones en la banca en acciones en los supermercados en las farmacias por lo tanto cuando se produce un caso de corrupción por supuesto que sus medios de comunicación no lo informan por cierto y hasta hace muy poco el señor Edwards tenía también propiedad en el ámbito forestal en Chile luego la siguiente bueno pero yo les decía quienes eran estos señores el señor Edwards es muy famoso por las portadas de sus diarios probablemente esta sea una de las más famosas que además implicó una coordinación de distintos medios a nivel latinoamericano justamente con Brasil con Uruguay creo que con Argentina también si alguien me corrige cuando se asesinaron a 119 militantes del movimiento de izquierda revolucionaria y entonces el Mercurio la segunda y todos sus diarios hicieron aparecer como que se habían matado entre ellos cuando en realidad eran las dictaduras latinoamericanas coordinadas entre sí las que habían cometido ese crimen y así hubo muchas portadas de las cuales el Mercurio y sus otros medios hicieron famoso al señor Edwards la siguiente entendiendo la complejidad que tiene nuestro país en materia legal nosotros los periodistas organizados dijimos bueno esto no puede seguir y entonces decidimos levantar un proceso el tribunal de ética de nuestro colegio luego de estudiar por largos meses los mejores argumentos para que este tribunal que es autónomo pudiese estudiar el ejercicio antiético profesional periodístico de Edwards y de sus medios bueno y el tribunal luego de meses de estudio de lo que nosotros le entregamos finalmente sancionó con la pena máxima y expulsó a Agustín Edwards de nuestra orden profesional la verdad para nosotros fue un gran triunfo político simbólico pero histórico también los medios de comunicación extranjeros en varios países lo cubrieron desgraciadamente en Chile tuvo una menor cobertura por las razones obvias que esto significa pero lo importante de esto junto con la importancia política que tiene para los periodistas organizados en Chile es que el magistrado el juez de la corte suprema que está estudiando hoy día una investigación sobre la complicidad civil del golpe de estado en Chile incorporó este fallo a su investigación ordinaria y eso por primera vez pone en tela de juicio en Chile cuál fue la complicidad civil de los medios de comunicación antes y durante el golpe de estado y la dictadura en Chile fue muy importante para nosotros luego sigamos las radios que tenemos en las radios las radios en Chile están igual de concentradas está muy chiquitito para verlo pero en la siguiente quizás es más sencillo de ver en general las radios también copan en el espectro radioeléctrico desde el actor privado el actor privado es el predominante y dentro del actor privado nosotros ya tenemos un 45% del mercado en manos de un conglomerado transnacional español me refiero al grupo Prisa que además está en toda América Latina pero la verdad es que ellos tienen copado casi la mitad del mercado de la publicidad de la audiencia etcétera y ellos lo dicen que se refiere o sea dicen que se produce porque son muy buenos sus programas lo que nosotros decimos más bien es que esto tiene que ver con la falta de regulación sobre este tema luego la siguiente en el caso de la televisión es exactamente la misma historia yo les decía Televisión Nacional de Chile que es lo único que le queda al Estado en materia de medios de comunicación es un canal que se financia por publicidad por lo tanto tenemos programas absolutamente asociados a lo rentable al vender y no necesariamente al educar e informar pero además la televisión universitaria que era la televisión que fue la televisión primera la originaria en Chile desapareció las universidades que tenían estaciones vendieron su mayor cantidad de capital a canales privados transnacionales entre ellos el caso de la Universidad de Chile por ejemplo que hoy día lo controla Time Warner y en el caso de y en el caso de Canal 13 que era de la Universidad Católica hoy día lo posee lo posee la mayor parte el empresario Andrónico Luxich hijo de una antigua familia también muy poderosa en Chile dueña de los bancos más importantes en Chile el Banco de Chile que además hoy día del canal que tiene más audiencia hay algunos que sostienen que el escenario de concentración no es importante y dicen que no es importante porque hoy día existe la red y el internet y yo sé que hay experiencias muy virtuosas en eso pero nosotros hemos sostenido que no son suficientes nosotros hemos sostenido que y si uno mira qué es lo que primero se ve en internet hemos sostenido que en realidad internet se usa más a modo de buscador de información y también de interlocuciones de carácter más personal el facebook el gmail como decimos en Chile se usa más para para pololear para compartir con otros más que para informarse y hacer contrahegemonía desde internet por lo tanto no es suficiente porque todavía es un medio de comunicación reducido muy elitista en términos de contenidos duros y lo que se ha masificado son las redes sociales de carácter personal la siguiente aquí perdón la anterior ahí lo interesante de ver es que recién en el número 12 solo en el número 12 recién está el primer portal informativo que es el del mercurio o sea hubo 11 antes que fueron usados para otras cosas la siguiente ahí vemos lo que es la inversión por medio bueno qué hace el estado o sea el estado podría si no existe hoy día una política pública si no existe una ley que aglutine todos los cuerpos legales que tenemos bueno uno podría decir entonces la inversión estatal que ahí se marque una diferencia como explicaba Amanda en el caso de Bolivia bueno en Chile la verdad es que la mayoría de los dineros para las audiencias se van para los canales de televisión que les digo son en su 90% privados con las características que les dije y luego en segundo lugar se va a los diarios los diarios que son dos conglomerados con las características es decir el estado tampoco ha tomado precaución en eso la siguiente bueno con todo ese panorama que no es fácil y que es como y lo sabrán los compañeros de Ecuador de Bolivia de Venezuela es pelear contra un gigante ¿no? porque eso es son conglomerados y empresas que tienen un poder supraestructural está la estructura económica es decir tienen efectivamente capital en distintos sectores productivos pero además tienen la superestructura tienen la hegemonía de las cabezas de las personas por eso en Chile aunque parezca divertido existen pequeñas organizaciones de padres y madres que exigen por su derecho a pagar por la educación de sus hijos en el marco de la discusión de reforma educacional que está dando hoy día el gobierno a pagar ellos quieren pagar por educar es una cosa incomprensible pero los medios de comunicación han colaborado en que se entienda que lo pagado es lo bueno y que hay que pagar para educar ¿no? lo mismo en el caso de la reforma laboral que hoy día está tramitando el parlamento y que exige devolución del derecho a la huelga a los trabajadores nosotros no tenemos derecho a huelga y no lo tenemos porque en la práctica nos pueden reemplazar cuando paralizamos está establecido en la ley que el empleador puede reemplazar al trabajador en huelga entonces no hay huelga pero los medios de comunicación entonces han generado toda una campaña como bien se ha señalado acá una campaña que ha ido a la vanguardia de la derecha a la vanguardia ¿no? muy bien articulada muy bien preparada que ha generado desgraciadamente ha generado un retroceso en las discusiones que en un principio en el comienzo del gobierno de la presidenta Bachelet iban con bastante apoyo hoy día la verdad la gente está dudando de si quiere o no quiere tal o cual reforma de si la asamblea constituyente no va a terminar con el país ¿no? entonces bueno ante todas esas preguntas hoy día los periodistas los comunicadores los trabajadores de las comunicaciones que tenemos una perspectiva contra hegemónica hemos dicho bueno ¿qué podemos hacer? porque no basta con diagnosticar el problema ¿no? hay que avanzar y hemos visto que tenemos dos grandes coyunturas hoy día que pueden ayudarnos a poder instalar este tema lo primero en Chile está la promesa en el programa de gobierno y la presidenta de Bachelet ya lo ha anunciado de la necesidad de discutir una nueva constitución no es posible que la constitución del dictador todavía siga rigiendo nuestras vidas y es por eso que es necesario debatir una nueva constitución ¿qué hicimos los periodistas? dijimos primero nosotros creemos que la mejor forma de discutir la nueva constitución es a través de una asamblea constituyente no hay otra y si no es eso tendrá que ser algo muy parecido porque tiene que ser participación en serio participación vinculante es decir que la gente sienta que su participación no fue en vano que su propuesta está incorporada y luego dijimos esta nueva constitución tiene que consagrar el derecho a la comunicación tal como lo han hecho los otros procesos una nueva constitución no puede seguir estableciendo una libertad de opinión individual porque el derecho a la comunicación es colectivo es de una sociedad toda es de una comunidad no es solo de quien pueda pagar para tener un medio puede parecer obvio lo que estoy diciendo pero la verdad es que en varios de nuestros procesos y en el chileno no lo ha sido entonces la discusión constituyente nos abre hoy día un espacio y nosotros estamos insistiendo muy fuertemente en que ese espacio sea efectivamente en estas características utilizado y luego lo segundo que hemos dicho nosotros creemos que es necesario hacer un cambio en las políticas públicas y en las leyes del país creemos que es necesaria una ley que establezca por ejemplo regulación a la concentración de la propiedad de los medios no es posible que el señor Edwards y su amigo tengan entre sí todos los medios de comunicación impresa en Chile porque además esos medios pautan a los otros medios o sea no es solo el papel no basta con decir bueno pero la gente lee menos papel porque resulta que el programa de la mañana que ve la señora en su casa habla de lo que dice el papel y el programa de la tarde el noticiero de la noche también dicen lo mismo entonces hay una cooptación de la agenda que el papel establece muy bien entonces nosotros decimos necesitamos una ley de medios o comunicaciones que establezca regulación anticoncentración que vuelva al Estado la posibilidad de ser un emisor de contenidos informativos y culturales si es el Estado de un país por favor requiere tener un espacio para poder comunicarse con sus ciudadanos requiere poder explicar de qué se trata la reforma que está desarrollando y por qué es mejor para la democracia será el ciudadano el que defina si le gusta o no pero al menos tiene el derecho a estar informado y luego como hemos dicho la necesidad de fortalecer el tercer sector comunitario social sin fines de lucro que las universidades vuelvan a tener medios de comunicación masivos y que el Estado fomente eso porque de lo contrario van a seguir siendo entendidos como criminales y perseguidos y dificultados en su trabajo y luego hemos dicho la necesidad entonces de que se genere una institucionalidad política distinta es decir que haya un ministerio bajo la tutela del Estado que determine políticas públicas en este sentido de lo contrario los proyectos de leyes van a ser casi por casualidad no van a tener una orientación política clara y definida por el Estado hemos sugerido también mirando otros procesos la defensa de la audiencia que algunos otros países lo tienen y nos lo han mencionado acá la siguiente aquí la verdad muy breve para ir terminando la verdad la situación en Chile no está fácil probablemente en Brasil nos entienden bien y desgraciadamente pese a que hemos tratado de presionar por distintas vías nosotros sentimos que el Estado hoy día que la Presidenta y su gobierno están preocupados de resolver una serie de problemas que parecen dejar este problema un poco debajo de la mesa podemos esperar más podemos esperar más resolvamos la corrupción resolvamos la nueva constitución resolvamos los problemas laborales y nosotros hemos dicho que ninguna reforma profunda que efectivamente cambie el rumbo del proceso chileno va a ser posible sin medios de comunicación democratizado porque de lo contrario va a seguir pasando lo que está pasando hoy y van a seguir insistiendo y desinformando e insistiendo en lo malo que es tener educación pública gratuita y de calidad en lo malo que es tener sindicatos poderosos en lo malo que es hacer una asamblea constituyente porque viene el caos y paralelamente por cierto diciendo que la Presidenta Bachelet es alcohólica que es adicta a las pastillas que tiene problemas personales que no puede seguir conduciendo que está a punto de renunciar porque así es parece chistoso pero así es somos hermanos latinoamericanos entonces nosotros estamos convencidos de que tenemos que seguir presionando y aquí hay después puedo hacerles llegar esto pero en esta en esta diapositiva y en la próxima vienen las partes los los artículos del programa de gobierno de Bachelet que establecían cambios en este sentido Bachelet había prometido una ley que regulara la concentración había prometido financiamiento del Estado a televisión pública y la verdad es que no ha cumplido nada de eso y soy responsable en decirlo también solamente se ha anunciado el inicio del canal cultural que claro es un avance pero no resuelve el problema estructural la siguiente y la siguiente por mientras nosotros desde la sociedad civil hemos estado articulando dos cosas bien fuertemente una que tiene que ver con una red académica por el derecho a la comunicación donde están las universidades más importantes del país la universidad de Chile la universidad católica etcétera junto con el colegio de periodistas y luego una asamblea de democratización de las comunicaciones donde están los sectores de comunicación popular también están los sindicatos de trabajadores y nosotros como colegio entendemos que solamente articulando un movimiento de masas que entienda la importancia de esto va a ser la mejor forma de presionar la siguiente y solo para terminar dentro de toda esta campaña que como periodistas organizados hemos iniciado para poder concientizar a las personas al pueblo de este problema hemos preparado algunos videos y algunas campañas de comunicación y yo quisiera mostrarles uno muy breve que dura solo dos minutos para que lo conozcan y podamos verlo gracias gracias Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. novela foi titulada Número Cero e trata precisamente do periodismo e do exercício de um certo tipo de periodismo. Em isso, na novela, um reportero, Roberto Bragadigo, afirma que os periódicos não estão feitos para difundir, senão para esconder notícias. Creo que a frase se pode generalizar a todos os medios de comunicación. A novela, Número Cero, o que faz é contar a história de um rotativo, Domani, que é uma máquina de fango, de lodo, todo o ensucia e que nunca vai chegar aos kioscos. Incluso foi pensada para que nunca saísse na rua, mas que é um instrumento muito útil para exercer o chantaje sobre o poder, sobre particulares, para fazer negócios, etc. A história de Número Cero pode ser a história de quase qualquer, quase, dije, qualquer meio de comunicación em México, não de todos. Su desafio a a profissão e a a ética, verdade, a levado a muitos desses medios e muitos desses periodistas a cobrar tanto por o que se escreve como por o que não se escreve. E isto, não exagero se digo que é uma das caras da moneda do exercício do periodismo em México. A outra é isto, que chamamos nós chaiote, chuchu ou chuchu, que tem que ver com os sobres com dinheiro que recebem os periodistas por parte do governo ou por parte dos empresários ou por parte dos políticos por escrever ou por não escrever. É uma velha palavra, um velho conceito que vem de, mais ou menos, mediados da década de 1960, quando, conta a leienda, é uma leienda e distintas de elas, conta a leienda que o presidente da República, então, organizou uma gira com a prensa para levar a ver a prensa uma plantação de chaiotes, uma região da cidade, como a cien quilômetros da Ciudad de México. Quando os periodistas chegaram a essa plantação de chaiotes, encontraram que aquele era um fracaso, que estavam secos, pequenos, desangelados, até o momento em que o jefe de prensa começou a repartir os sobres com dinheiro e então os reporteros começaram a dizer, que bonitos chaiotes, que grandes chaiotes. Bom, estas duas caras de esta moneda são parte do exercício do periodismo e têm que ver com a relação dos meios de comunicação com o poder e com os agentes econômicos centrales. A história de que a prensa é um quarto poder é uma uma história que nos contado, mas é uma história que tem realmente muito poucos asideros. A prensa é parte do poder em sua maioria. O segundo círculo do inferno é muito menos gracioso, e tem que ver com a situação de violência que sofrem os periodistas em México hoje em dia e que ha levado a que se considere a México o país mais perigoso para ejercer o periodismo em América Latina, com riscos tão grandes como o que tem os homens da prensa que cubrem a guerra de de Afganistão, com a diferença de que formalmente em México não há uma droga, não há uma guerra mais que a guerra contra as drogas. Les conto uma breve história, breveíssima, de um dos homens. Sucedeu apenas o 2 de fevereiro deste ano, e um periodista muito modesto de uma cidade muito pequena da costa mexicana do estado de Veracruz, Moisés Sánchez, estava dormindo na sua casa, quando chegou um comando de homens armados, entrou a sua casa, eram as 7 da tarde mais ou menos, iban com o rosto cuberto, se o levaron em uma caminhada, iban armados, revisaram todos seus papéis, se levaron documentos, se levaron sua computadora, sua câmera fotográfica e seu celular. A pesar de que o secuestro foi reportado quase inmediatamente por sua família, a policia tardou horas em chegar a sua casa a ver o que sucedia. E 23 dias depois, Moisés foi encontrado muerto. Ele era director de um pequeno periódico que se chamava La União de Medellín, e no momento em que foi assassinado, era o periodista número 11 assassinado só no estado de Veracruz. Hoje, só no estado de Veracruz foram assassinados 15 periodistas e desaparecidos 3 durante os últimos 4 anos, que gobierna um personagem de nome Javier Duarte, que tem, entre outras características, a de alguma vez haver confesado que era um admirador de Francisco Franco, caudillo de España, por a graça de Deus. Bom, por suposto, se manejaron todo tipo de hipótesis sobre a morte de Moisés Sánchez, que se tinha vínculos com o narcotráfico, que se sua esposa estava celosa porque ele tinha um amorío, etc. Finalmente, lograron encontrar que quem havia ordenado sua morte havia sido o jefe da policia do município onde ele vivia. O jefe da policia está hoje livre, por suposto, e, há aproximadamente um mês, todo o expediente judicial que se havia construído para o caso, desapareceu. De tal maneira que os testimonios, etc., etc., se evaporaram. Já contar uma história assim é escabrosa. O assunto é que não é uma história accidental, não é um fato isolado. Já dizia eu o que sucedia no estado de Veracruz, mas isso acontece praticamente em todo México. Estou falando de que, tan só em um informe do relator especial das Nações Unidas sobre o direito à liberdade de opinião e expressão, señalou que aproximadamente em os últimos dez anos em México han sido assassinados 103 periodistas. Imagínense essa cifra. Entre outras muitas coisas, além de que isto suceda, qual é a gravedade do assunto? A gravedade do assunto podemos dividir em três partes. A primeira, é que esta tendência, em lugar de diminuir, ha venido aumentando com o passo dos anos. A segunda, é que a imensa maioria desses crimes não foram nunca esclarecidos, ou seja, não há castigo a os culpáveis, nem sequer se precisou quais são os culpáveis. Isto, por suposto, a ir acompanhado da victimização das vítimas, se lhes quer apresentar como que estavam fazendo coisas malas e por isso lhes sucedeu o que lhes sucedeu. Estavam no lugar equivocado, no momento equivocado, com a gente equivocada, e por isso os mataram. E o terceiro, é que mais de la mitad de esses crimes se documentaram foram cometidos por autoridades, ou mandados a cometer por autoridades. São crimes relacionados com o Estado. Formalmente, no ano de 2012, se aprobou uma lei para a proteção a os defensores de direitos humanos e aos periodistas. E a partir do 2013, começaram a instrumentar-se alguns mecanismos de proteção. Organismos como as Brigadas de Paz, ou como WOLA, nos Estados Unidos, Washington Office for Latin America, apresentaram um informe onde consideram que essas leis podem ser muito bonitas, mas não servem na prática para nada. Não dan respostas oportunas e eficazes aos crimes que se cometen. E señalan muito claramente a responsabilidade do governo mexicano na desacreditação e na criminalização dos defensores. O escândalo se foi feito tão grande que apenas há um mês, a raiz do de um fotoperiodista veracruzano na Ciudad de México. Antes se pensava que a Ciudad de México podia ser um santuário que diera cobertura aos homens da prensa. Bom, foram até lá e o mataram com o tiro de gracia. Se firmou uma carta por parte de Noam Chomsky, Paul Auster, Sarsman Rushdie, uma grande quantidade de intelectuais alertando sobre a gravidade desta situação em México. Este é o segundo círculo do infierno que impide realmente o exercício da liberdade de expressão. O terceiro é similar a todos os que hemos venido escutando a pesar do paraíso da manhã e tem que ver com a alta concentração da propriedade e o controle dos medios de comunicación. Estamos falando de que em México o 96% das estaciones comerciales de televisão pertenecen a duas empresas. Eu não sei se nos ganan em Brasil, mas aí a levamos. e estamos falando de que o 80% das emisoras de radio são propriedade de 13 grupos comerciales. Estamos falando por suposto de uma concentração monopólica que vai acompanhada de um projeto de hegemonia semântica. Não estamos falando somente de hegemonia informativa, não somente é que desde os telediarios ou desde os notíciários da radio se informe o que se quer informar e se oculte como decíamos hace um momento o que se quer ocultar. Não, tem que ver com todo o sentido que se dá porque esta industria, a industria mediática forma parte de um conglomerado muito mais amplio que é a industria do entretenimento de tal maneira que estes grupos controlam a principal quantidade de revistas que se producen, controlam os teatros, as salas de cine, boa parte da produção de contenidos, há detrás de eles toda uma versão e quem tenha visto o Chapulín Colorado ou as telenovelas mexicanas o sabrão. O problema da concentração é tão alto que até outra vez o mesmo relator especial para a liberdade expressão tanto da CID como do relator da ONU reconhecieron que havia aí um problema. Há, por suposto, experiências de radios comunitárias e isto, pero isto son experiências que nos representan realmente um desafio a esta hegemonia de los medias. Pasamos a lo que chamo então o terreno da pelea dos elefantes. Em os últimos dez, onze anos houve grandes disputas tanto entre consorcios mediáticos como entre actores económicos que querem disputar o que nós chamamos o triple play, é a possibilidade de ter o controle simultâneo de voz, banda ancha e televisão e a partidocracia, o mundo da política tradicional. E esta pelea dos elefantes coincide com outro processo muito similar ao da América Latina que é a conversão de os grandes grupos mediáticos em actores políticos, em organismos ideológicos dirigentes que acabam articulando protestas sociales, convocando a a población em contra de gobiernos progresistas, basicamente em torno a dois grandes ejes, o eje da inseguridade pública e eje de corrupção. É um fenómeno latinoamericano, em Guatemala tumbam presidentes, há um processo muito interessante que observar. Em caso mexicano, em particular, este processo arranca no ano 2004, quando o alcalde da Ciudad de México, uma pessoa progresista, se havia venido perfilando como o virtual ganador nas eleições presidenciales de 2006. Entre 2000 e 2004, ele havia apostado a apapachar, a cortejar a os grandes medios electrónicos, a darles tudo, darles publicidade, darles recursos, pero quando se le vio como un peligro, como la posibilidade de que efectivamente ganara, desataron unha ofensiva mediática, primeiro en torno a inseguridade, como decía, depois a corrupção, intentaron un impeachment, aliado con o sector mais conservador da classe política mexicana, que finalmente fracasou ante a gran movilização social, pero aí se estabeleceu um primeiro round, se o principal grupo televisivo, televisa, se definía antes como un soldado do presidente, passou a ser literalmente un general, depois veremos como passou também a poner un presidente, o segundo episódio importante é consecuencia directa das elecciones de 2006, en as elecciones de 2006, os partidos políticos gastaron, todos isto son cifras oficiales, nas elecciones mexicanas hai unha relación de 1 a 3 entre o dinero limpio e o dinero sucio que entran as campañas, el 70% del presupuesto de los partidos foi gastado en publicidade en televisión e en radio a partidocracia dijo hai que pararle isto é demasiado hai que ponerlos en orden no tenemos una frase en México no sei se se pueda entender bien en español que dice el que se mueve no sale en la foto no este bueno aquí el que no está bien con los medios de comunicación desaparece no entonces hubo una especie de revuelta del conjunto de la clase política para poner en orden o tratar de poner en orden a los grandes grupos mediáticos hicieron una nueva ley que impide a los partidos controlar tiempos pagados y prohíbe a las personas políticas y privadas también contratar espacios para anunciarse en la televisión esto fue un campanazo para estos medios entonces decidieron muy claramente comenzar a construir una candidatura presidencial propia y como ustedes saben que son muy buenos para hacer telenovelas montaron una verdadera telenovela tanto así que al que definieron como su candidato presidencial un personaje más o menos gris un grupo político poderoso pero siempre subordinado a las grandes definiciones políticas del partido que gobernó a méxico durante prácticamente todo el siglo 20 verdad pues hasta le pusieron una esposa que es un actor de telenovela literalmente y comenzaron a fabricar su candidatura a tal punto que enrique peña nieto es el nombre del que soy presidente no acabó ganando la presidencia sobre la base de este proceso de construcción mediática un personaje gris sin personalidad sin fuerza terminó convertido en el salvador de la nación imagen de la renovación de la juventud de la modernidad de la puesta en sincronía de México con el resto del mundo construyeron una telenovela incluyendo con esta historia de amor con la esposa que le consiguieron es verídico es una una relación mutuamente provechosa un contrato muy exitoso bueno este es digamos en este contexto viene lo que es un fenómeno novedosísimo en México y es una en el marco de la campaña electoral de 2012 una enorme movilización de los jóvenes en contra de los monopolios mediáticos bajo la acusación de que están siendo manipulados por la televisión un movimiento que surge de las universidades privadas con el nombre de hashtag yo soy 132 no todo se inicia en una universidad privada a la que va el presidente y ahí los jóvenes con influencia de los jesuitas protestan por una represión que el presidente había cometido en contra de una comunidad campesina cuando fue gobernador y la prensa tapa prácticamente en su mayoría esa protesta y dice que estos jóvenes son manipulados y no son de esa universidad entonces estos jóvenes hacen un video que suben a la red diciendo quiénes son mostrando su credencial y diciendo que son 132 y demostrándolo y entonces el movimiento prende prende tanto así que acaba sacando más de 120 mil perdón más de 20 mil 30 mil 40 mil personas a la calle en pleno periodo vacacional en protestas que se realizan en frente de las televisoras y que tienen como eje central una denuncia y la denuncia es mis sueños no caben en tu pantalla segundo televisa te idiotiza es más bonito mis sueños no caben en esta pantalla y comienzan a desarrollar una propuesta de reforma a los medios que es una de las propuestas más acabadas estructuradas en contra de lo que pudiera esperarse rebasando por la izquierda a los especialistas a la gente en la academia a la gente que llevaba muchos años trabajando estas cosas este movimiento lo retoma finalmente el movimiento se diluye no tiene forma de continuidad no tenemos historia de continuidad de los movimientos estudiantiles como tienen en otros países de américa latina pero esto acaba forzando a ser una nueva reforma electoral perdón una reforma electoral que es también una reforma a los medios de comunicación una reforma que finalmente aprueba la entrada de dos canales más de televisión a la televisión abierta donde ya no hay negocio o sea el verdadero negocio está hoy en la televisión de paga pero bueno logra eso esa nueva legislación pero al mismo tiempo establece una serie de legislaciones que no afectan realmente el carácter monopólico de las relaciones de los medios con sus bandas por ejemplo establece que el criterio para medir si una empresa es preponderante o no no tiene tiene que ver básicamente por el sector en el que está y divide a los sectores en telecomunicaciones y radiodifusión de tal manera que le da a los empresas como Televisa le sigue permitiendo mantener el control de todos los espectros y las concesiones que tiene establece por ejemplo que la publicidad disponible en radio es de el 40% del tiempo es decir por cada hora el 40% de cada hora a ver que alguien que me ayude con las matemáticas que soy mal este es 20 minutos o 20 y tantos minutos 24 minutos pueden ser de publicidad pero al mismo tiempo no no fija que ese porcentaje se mida por hora sino por día de tal manera que la radiodifusora puede en los momentos donde las tarifas son más altas ¿verdad? poner mayor publicidad y en las otras dejarlas y en el caso de la televisión establece una publicidad del 18% esta relación que se ha estado discutiendo aquí de la relación que hay entre el must carry y el must of formalmente lo resuelve cobrando permitiéndole a la empresa que emite cobrar derechos de autor es decir no cobra la transmisión pero si cobra derechos de autor y es la empresa la que define cuando se puede cobrar o no simultáneamente establece muy pocas atribuciones al organismo regulador un organismo que formalmente debería ser autónomo elude los mecanismos para combatir los monopolios mediáticos restringe los medios públicos y los de uso social ignora el derecho de las audiencias mete en un corral a las radios comunitarias poniéndolas bajo la tutela de una institución estatal que pasa prácticamente a vigilar sus contenidos les impide obtener recursos que no sean de donaciones de la cooperación etcétera etcétera y simultáneamente establece la posibilidad de avalar interferencias telefónicas localizar usuarios de celulares desactivar comunicaciones cuando hay protestas una ley muy a mod por eso digo eso es finalmente también parte del debate digo que es parte de una pelea de grandes elefantes porque en el fondo hay una disputa con entre el hombre más rico de México y el segundo más rico del mundo según la lista de Forbes Carlos Lim que es dueño de una empresa América que controla el mundo de la telefonía y de la banda ancha pero que está imposibilitado para entrar a la televisión y el mundo de la televisión con Televisa y TV Azteca que ha comenzado a entrar en el terreno del Terfelple entonces ahí hay una disputa entre esos dos grupos para tratar de ponerse candados y es una disputa que finalmente se zanjó en contra de los intereses de Carlos Lim y a favor de los intereses de Televisa entonces esto es muy interesante y es una disputa también como decía antes entre una parte del mundo de la partidocracia y estos grupos mediáticos no deja de ser una ironía que una empresa como Televisa que es una empresa importante pero que no tiene nada que ver con lo que significan las empresas de Carlos Lim en términos del Producto Interno Bruto Mexicano tenga la influencia política que tiene que no se corresponde con esa influencia económica estamos hablando entonces del elemento que le permite la conversión de esta actividad política en el ínterin siguen floreciendo distintas opciones alternativas las redes sociales siguen siendo una expresión básicamente elitista estamos hablando de que formalmente llegan a la mitad de la población lo que más se usa en México es Facebook Twitter es mucho más poco pero se utilizan más como redes sociales no se producen contenidos propios generalmente se incorporan los contenidos que se generan en otros lados no ahí siguen habiendo grandes grandes limitaciones hay destellos de organización de televisión por internet independiente crítica pero sigue habiendo el problema de la falta de contenidos a pesar de eso experiencias como la de los jóvenes de Yo Soy 132 y esta idea de que nuestros sueños no caben en una pantalla siguen teniendo realidad muchas gracias 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 de eso quizá hablemos un poco pido también disculpas por hablar en español yo los cubanos hablamos muy rápido voy a hacer un gran esfuerzo para hablar despacio en todo caso me lo dicen a las 5 hora en que iba a empezar este panel estaba llegando el Papa Francisco a Cuba entonces yo quería comenzar haciéndoles un relato un cuento de humor de los que generó la visita a Cuba del Papa Juan Pablo II que guarda mucha relación con los medios de comunicación y como se ve a Cuba se cuenta que el Papa iba por el malecón con Fidel en el Papa móvil y viene una racha de viento y el solideo que es el gorrito este que tiene el Papa cae al mar Fidel hace detener el Papa móvil baja cruza el muro del malecón camina sobre el agua toma el solideo regresa sobre el agua le da al Papa al solideo el Papa se lo pone y sigue en el recorrido al otro día los periódicos del mundo por supuesto hablan de eso el Granma es el órgano oficial del partido comunista de Cuba titula victoria del socialismo dos puntos Fidel camina sobre las aguas el observatorio vaticano que ustedes saben es el periódico oficial de la de la santa sede titula milagro en la Habana el Papa hace caminar a Castro sobre las aguas y el resto de la prensa mundial dice otra cosa que es lo siguiente Castro está muy mal ya no sabe ni nadar esa más o menos es la dinámica con la que opera la información sobre Cuba lamentablemente ayer no sé si lo vieron en los noticiarios y en la prensa hablaron por teléfono Obama ayer en la tarde Obama y Raúl Castro presidente cubano a esa misma hora en que ellos hablaban por teléfono cerraba la convocatoria del gobierno de Estados Unidos para una serie satírica de televisión que literalmente convocaba con un buen presupuesto a producir guiones humorísticos para burlarse de los gobernantes cubanos a través de una emisora una oficina que se llama oficina de transmisiones hacia Cuba que opera una emisora de radio y una de las de televisión que gestiona el gobierno de los Estados Unidos desde hace más de 30 años esa emisora tiene un presupuesto de 30 millones de dólares cuando uno suma a eso los 20 millones también públicos que aprueba el Congreso de los Estados Unidos y que el año que viene el propio Congreso a pesar de todo este proceso que se le llama de deshielo entre los dos países están pidiendo que no sean 20 sino 30 estaríamos hablando de 60 millones de dólares si uno lo multiplica por los 25 pesos cubanos que dicen es el cambio de la moneda cubana frente al dólar estaríamos hablando alrededor de 1500 millones de pesos el presupuesto de todos los medios de comunicación cubanos en Cuba son 400 millones de pesos o sea que es casi 4 veces la prensa cubana que opera el gobierno de Estados Unidos la prensa que opera el gobierno de Estados Unidos para Cuba es 4 veces financieramente más fuerte que la prensa cubana que opera el gobierno cubano entonces estamos hablando de una prensa de Estado en Cuba que no es cubana pero que cuadriplica en el poder financiero y por supuesto que tiene detrás al gobierno más poderoso del mundo que por supuesto cuestiona la existencia de modelos de prensa no mercantiles o públicos o de Estado o sociales pero que en este caso promueve un modelo de prensa gubernamental para Cuba es muy interesante también porque todo esto ha ido acompañado de la renovación de un grupo de programas que supuestamente deberían haber cesado el 17 de diciembre con el acuerdo de inicio de un proceso de normalización entre los dos países pero no es así el 24 de diciembre una semana después el departamento de Estado anunció un presupuesto de 11 millones de dólares para este tipo de programas que incluye el desarrollo de medios de comunicación privados en Cuba con una condición distinta de lo que se había hecho hasta ahora que era el hecho perdón la redundancia de que en Cuba lo que era la sección de intereses y ahora embajada de los Estados Unidos se acogía el convenio de Viena y por tanto debería dejar de tener un grupo de prácticas donde los diplomáticos estadounidenses trabajaban como gestores de una especie de Estado Mayor de la oposición fabricada con este dinero en Cuba y ha empezado a ocurrir lo que le pudiéramos llamar un proceso de tercerización o sea a través de gobiernos europeos o desde algunos países latinoamericanos se extraen estas personas se les preparan y se les dota de un presupuesto y se les encarga de construir medios de comunicación sobre todo sobre internet y que supuestamente dicen buscar el derecho a la libertad de expresión y de problemas que a veces no tienen toda la expresión en la prensa cubana esto también ha ocurrido que un grupo de medios extranjeros empiezan también a desarrollar secciones fijas y a contratar personas en Cuba para tratar exclusivamente temas internos de Cuba uno por ejemplo escucha las historias que contaba Luis o que puedo escuchar las de Honduras que yo creo que México Honduras y Colombia compiten ahí entre los mayores los lugares donde más periodistas asesinados hay y pero el ABBC no ha destinado un sitio que se llame Voces desde Honduras o Voces desde México pero si tiene uno que se llama Voces de Cuba no se si y paga un grupo de blogueros que los contrató para cuando los cubanos no tenemos suficiente libertad de expresión tengan espacio allí aunque haga más de 55 años que en Cuba no hay un periodista asesinado y en paralelo hay toda esta igual que ocurre con todo este entramado mediático gubernamental está toda esta gama de prensa que existe en Miami donde si ese es el modelo de pluralismo para nuestros países realmente es muy muy interesante lo que sucede ¿no? yo tengo un colaborador que escribe en mi blog que vive en Miami se llama Edmundo García Edmundo alquilaba en Miami una hora de radio en una emisora de pronto compraron esa emisora compraron la frecuencia pero nadie la usa nadie emite y Edmundo ha ido a contratar a todas partes su hora de radio y nadie se la da y era el único voz diferente que existía en Miami y ahora Edmundo hace su programa por internet pero bueno no tiene frecuencia de radio para una hora que él hacía ahí y eso tiene que ver también con un fenómeno un error a mi juicio estratégico que cometió Estados Unidos en Cuba y que no ha cometido en ninguno de estos procesos que se han analizado aquí por la mañana al triunfo de la revolución en un país tan dependiente de Estados Unidos como era Cuba todas no solo los sectores vinculados a la dictadura de Fugencio Batista se largaron a Estados Unidos sino se fueron también todos aquellos que sintieron sus intereses amenazados por la revolución incluyendo los propietarios de todos los medios de comunicación no es la leyenda que se dice que la revolución corió y abolió la propiedad privada y las personas se fueron como ellos pensaban que Estados Unidos le iba a recuperar el país se fueron y le encargaron la tarea de recuperarle los medios de comunicación al gobierno de Estados Unidos pasó un año pasó dos pasó tres y bueno todos esos medios de comunicación en un país que fue sometido a un estado de guerra virtual hasta hoy mismo porque el bloqueo a pesar de todo lo que se ha dicho sigue vigente esa estructura de prensa fue evolucionando tuvo algunas huellas del modelo de prensa soviético pero también tuvo un grado de autenticidad que es lo que ha permitido lo que le permitió a la revolución sobrevivir a la caída de ese modelo en el inicio del final de la década del 80 inicio de la década del 90 sobre todo con el papel de un comunicador extraordinario como es Fidel con Fidel fuera de ese rol y con todo este grupo de transformaciones hoy económicas en el país por supuesto que ese modelo está haciendo o ha sido sometido a crítica y está en un proceso de transformación yo le traía aquí este libro que quizás es la base una de las bases para esa transformación que tuvo mucha difusión a raíz del más reciente congreso de los periodistas cubanos donde hay algunas propuestas muy interesantes de esta transformación que no ceden al mercado la gestión de la información ni ceden al mercado el derecho a la información que está reconocido en la constitución aprobada en Cuba en el año 1976 en referéndum con el 97% de aprobación de la población sino que busca cambiar las maneras de gestión de esa información desde la propiedad social manteniendo la propiedad colectiva de los medios de comunicación estamos también en un entorno muy hostil porque por un lado no ha cesado el bloqueo o sea siguen los recursos económicos del país limitados por esa política pero por otro constantemente el gobierno de Estados Unidos como ayer también que anunció un grupo de medidas toma un grupo de medidas para promover lo que ellos consideran su base social en Cuba que es el sector de la iniciativa lo que pudiéramos llamar iniciativa privada o cuenta propista como a veces también se le dice las medidas de ayer de Obama y las que anunció también en enero pudiéramos resumirla en la siguiente frase todo para la iniciativa privada nada para el proyecto colectivo o sea el Estado cubano no puede comprar una aspirina en Estados Unidos pero un privado puede ir y traer un elefante y por eso por ejemplo el informe que va a presentar Cuba ante la ONU se exponen siete casos de importaciones cubanas desde los Estados Unidos para tratar enfermos de cáncer que han sido imposibilitados por la oficina de control de activos extranjeros del departamento del tesoro de los Estados Unidos y que pudieran citarse muchas más pero que siguen absolutamente vigentes igual que siguen vigentes la persecución de todas las transacciones financieras cubanas en dólares todas las prohibiciones de créditos para Cuba etcétera 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 pudiéramos y el gobierno norteamericano ha declarado explícitamente que mantiene el objetivo de cambiar la sociedad cubana de llevarla a una transición al capitalismo y además todos los días ocurren debates en los medios de comunicación o entre políticos o en el propio congreso de los Estados Unidos debates muy plurales donde se dice que se discute sobre cómo llevar a Cuba al capitalismo en eso consiste no se discute el qué sino el cómo no se discute el derecho de Cuba contra una sociedad alternativa al capitalismo se discute si Cuba debe ser llevada y hay discusiones hasta muy agrias grandes polémicas hacia el capitalismo o por la fuerza diga así el bloqueo o por la seducción que es la nueva propuesta de Obama y en este escenario por supuesto la comunicación y el papel de los medios de comunicación cubanos y por otro lado el fomento y esta estrategia de Estados Unidos de crear embriones de medios de comunicación privados si estamos viendo el rol que cumplen estos medios en América Latina y además que en el caso de Cuba son absolutamente unánimes tú no lees un gran medio de comunicación en el mundo que tenga una postura diferente a la política de Estados Unidos sobre Cuba podemos saber que rol cumplirían en Cuba ese tipo de medios y entonces por otro lado la única salida en mi opinión a esto es profundizar la participación de los propios cubanos en la construcción de su información en la construcción de sus medios de comunicación es muy interesante tú mencionabas ahorita una persona mientras en Cuba hubo cuatro o cinco blogueros esta persona y dos o tres más eran noticias hoy en Cuba hay diez mil blogueros incluso el gobierno cubano construyó y financió una plataforma gratuita de blogs para que fuera más fácil hay más de diez mil blogueros hoy ninguno es noticia entonces de lo que se trata es de multiplicar la expresión de lo que porque también Cuba es una sociedad muy particular donde hay un millón de profesionales universitarios donde las personas tienen mínimo de escolaridad de nueve años o sea todas las personas son periodistas en potencia y tienen capacidad de expresión y además tienen una cultura aunque no lo parezca cuando uno lee los medios los periódicos en el mundo o ve las televisiones por ahí son personas de las más críticas que puedan existir en el mundo lo único que como mismo son muy críticas tienen muy claro dos cosas que defender una la independencia de su país y otra el proyecto de justicia social que le ha dado eso eso no quiere decir que no haya contradicciones que no haya problemas incluso que haya personas que no compartan ese proyecto y en ese escenario es que se va a desenvolver cada vez más complejo la defensa de ese de ese proyecto y decía la importancia que dentro de él cobra la comunicación él estaba una compañera por aquí de Venezuela no sé si está pero a mí me gusta mucho una idea del periodista y escritor venezolano Luis Brito García él dice que las bombas empiezan a caer cuando los símbolos han fallado en Cuba va a empezar a ocurrir al revés los símbolos van a empezar a llover porque las bombas han fallado o sea la política de fuerza ha fracasado reconocido por el propio Obama pero la guerra simbólica se va a multiplicar exponencialmente y en ese sentido la cultura la comunicación adquieren una importancia extraordinaria para la preservación de ese proyecto entonces lo que voy a decir gracias gracias vamos abrir ahora para las 10 intervenciones creo que es bueno el pessoal trazer el crachado levantar 5 vamos dejar aquí 10 y vamos ponderando aquí con el tiempo nuestra meta es no estragar puede comenzar Raylton solo hay un micrófono aquí no mes buenos a todos a todos nos vemos aquí maravillosas experiencias de manhã de Argentina de Uruguay depois as experiencias variadas nos sentimos um poco más confortados com o Chile, porque a gente não está tão mal assim sozinho. Agora eu queria questionar para vocês, é basicamente o seguinte, nós falamos muito de regulação da mídia, nos referindo a TV, rádio, jornal, revista, e a internet fica um pouco colocada de lado no quesito dessas grandes empresas internacionais de produção de conteúdo, Netflix, por exemplo, Amazon. Aqui no Brasil, a classe C, nós falamos aqui, 50 milhões de brasileiros entraram para a classe C, hoje qualquer um compra uma Smart TV, coloca em casa e já não assiste mais Jornal Nacional, etc. Já não assiste mais Globo, que a gente quer regular, já vai assistir lá a Netflix e tal, e eles invadem o mundo inteiro, entram via internet sem legislações nacionais, muitas vezes, entram pela internet. E ele, por exemplo, a Netflix tem colocado em xeque aqui a audiência da própria Globo em determinados momentos. Por exemplo, agora com o Narcos, o Narcos, que a Globo criticou duramente o Narcos, inclusive com o protagonista brasileiro que foi questionado pelo sotaque do espanhol dele, que não era muito legal. Enfim, como fica essa questão dessas empresas como o Netflix, Amazon, nesse cenário de regulação da mídia, de lei de mídia, na opinião de vocês? Agora é o Lissandro, depois a Karu. Ok, gente. Eu sou o Lissandro Nascimento, da Associação dos Blogueiros de Pernambuco. A primeira experiência pioneira no Brasil em organizar a blogosfera pernambucana. A minha pergunta vai ser direcionada a Luiz do México. Você relatou uma série de perseguições que sofrem os produtores de conteúdo lá no teu país e casos até de execução e homicídios. Aqui no Brasil se fala muito, desde 1930, de reformas. Reforma da educação, reforma constitucional, reforma do serviço, daquilo. E, apesar dos nossos avanços que nós tivemos após a Constituição Brasileira de 1988, muita coisa se avançou, no sentido até das conquistas e avanços sociais. Hoje, basicamente, a gente defende a regulação dos meios de comunicação. Essa é a grande nossa batalha, mas ainda esse debate ainda não chegou no povão, não chegou ainda à sociedade brasileira e nós, que somos produtores de conteúdo, sobretudo na rede digital, temos esse compromisso de instigar esse debate, levantar peças e instrumentos que possam massificar esse discurso da regulação dos meios de comunicação. Agora, o que me preocupa também, e aí o deputado do PT esteve aqui e reforçou isso, que a gente precisa de uma reforma tributária, e da mesma forma que a gente precisa também de uma reforma do poder judiciário. Aqui no Brasil é sistemático casos, esdrúxulos de corrupção, de comprometimento a grupos políticos e econômicos, quando se trata do poder judiciário brasileiro. E sem contar a passividade e a promiscuidade das nossas polícias, sobretudo a nossa polícia civil, que está a serviço basicamente da burguesia e de quem ainda tem basicamente o poder político e econômico desse país. Casos de pobres brasileiros que chegam nas delegacias e que processos de inquérito não são encaminhados, a gente tem de monte de testemunhas aqui. E a gente tem casos aqui no Brasil, por exemplo, de blogueiros que já foram mutados, que eu tenho um caso em Pernambuco, inclusive a associação está acompanhando lá, de um blogueiro que questionou a administração pública municipal com denúncias gravíssimas, o Ministério Público não se posiciona no município, a delegacia está sucateada, não se tem escrivão, não se tem delegado, e o cara simplesmente sofreu um atentado e passou quase dez dias no Hospital da Restauração em Recife, e a gente teve que correr atrás de suporte para poder esse blogueiro ter a assistência necessária. Então a minha pergunta, Luiz, aqui no Brasil é urgente uma reforma do poder judiciário, e como é que se dá a execução de respostas lá no México? Os casos são esclarecidos? Os culpados são punidos? Era isso. Lissandra, agora é a Caru. Ana, é um prazer em te conhecer pessoalmente agora. E eu também quero perguntar... Minha questão também é para você, Luiz Hernandes. Ana Rolón, de Joy Soy 132, estive em Brasília há um mês. Hicimos um evento aqui em São Paulo e outro em Rio, que já estive apresentando junto com Assuntos do Sul. Então, uma das propositoras do movimento Joy Soy 132 no México, Ana Rolón, uma dessas meninas que Luiz Hernandes falou, que desenvolveram os vídeos e tal, ela esteve faz um mês aqui. A gente fez um evento aqui em São Paulo, outro no Rio, junto com uma ONG chamada Assuntos del Sur, que está pensando dentro da proposta de nova política latina, de inovação política para a América Latina. Então, meu questionamento é o que este movimento em México teve toda a repercussão que tive, que fizeram os chicos, que chamaram ao presidente. Como isso se reflexionou na imprensa, como depois desse movimento se pôs a situação da imprensa mesmo, da mídia, como se mudou algo ou não. E o outro, depois, os próximos foram os estudantes de... Eu não consigo fazer a pronunciação dos estudantes asesinados no interior. Obrigada. Isso. Como se foi também a cobertura disso e como a mídia se posicionou nessa situação. Então, esse evento que fizemos no Brasil, esse evento que fizemos aqui, também foi com relação... Acho que estou meio surda. Também foi com relação à questão da violência. Então, foi inovação política desde as margens. O uso da tecnologia digital em contexto de violência. Ana Rolon e parte desse pessoal desenvolveram uma plataforma de denúncia e vídeos para a situação de conflito. É uma tecnologia que se chama Pauá. É uma tecnologia que foi desenvolvida, que está disponível e tal. Aqui no Brasil, o Instituto Mídia Étnica de Salvador desenvolveu uma outra tecnologia com o MIT, é parceiro, para uma denúncia via celular, que é o Vojo. E aí, também, uma questão que eu quero chamar a atenção só, é que essas ações estão acontecendo. Esses movimentos, esses jovens, que Luiz Hernandes disse, ah, não tem uma continuidade de compreensão para onde esses movimentos estudantes vão. Eles estão acontecendo, só que não são incorporados, em termos de América Latina e de Brasil especificamente, não são incorporados pela mídia, pelos jornalistas, pelas empresas de comunicação e pelas empresas jornalísticas. Então, o que nós estamos deixando de fazer para não incorporar esses movimentos jovens que estão acontecendo e trazendo algo diferente? Obrigada. Agora é o Kleber, depois a Renata. Quem falar em espanhol, se for possível falar em espanhol aqui, para facilitar a vida? Eu vou falar alguma coisa em espanhol. Pode ser. Então, é uma curiosidade. É que é o seguinte, nós temos um programa aqui, que ele deve conhecer, chamado Chaves, Chapulhinho Colorado. Então, o que acontece? Tinha esse programa vespertino, no SBT. Aí o Silvio Santos pegou, formulou um programa jornalístico e colocou no lugar do Chaves. Aí a meninada fizeram uma campanha na internet e o Chaves voltou e tiraram o programa jornalístico. É uma curiosidade que é interessante, porque a programação mexicana está em peso no SBT. Onde eu queria chegar? Eu, como ex-jornaleiro, portanto, estou na outra ponta. E como ex-jornaleiro, a gente sabe, eu posso contar uma história, eu podia ficar o dia inteiro aqui, mas eu posso dizer para vocês o seguinte, essa avenida aqui, ela vai até a periferia, cerca de 15 quilômetros. Se você contar, pelo menos umas 40 bancos de jornais fecharam. E aquelas que estão, muitas que estão abertas, o centro não é mais a notícia, é doce. Quer dizer, tem uma lei, é uma realidade. Foi aprovada uma lei na Câmara Municipal, para a banca de jornal sobreviver, eles foram obrigados a vender conveniência. Ou seja, é correr até roupa. Está certo? Então, é uma realidade do outro lado. A gente, agora, o Paulo Henrique Amorim, que vocês devem conhecer, ele fez uma palestra lá para o sindicato dos municipais, ele falou que a Veja está em concordata. E a própria Veja, ela se resistiu há muito tempo, porque ela tinha a Veja e a Vejinha. Aí, ela se resistiu, porque as outras revistas davam presente do tipo assim, uma bolsa. Agora, a Veja existia. Ela dava a Vejinha porque ela queria dar como brinde a própria notícia. Aí, hoje, ela está dando bolsa também. Quer dizer, então, a notícia está em crise, a notícia hoje. Está certo? Quer dizer, tem essa condição. O próprio Jornal Nacional, a audiência dele caiu muito. Quer dizer, então, agora, as análises que é feita é que o jornalismo está vivendo hoje, não pelo aquele jornalismo, ou seja, que coloca os dois lados. Porque, no caso, se for colocar os dois lados, dali o lado, por exemplo, o lado de quem é pró e quem é contra. Mas o que acontece? O jornalismo opinativo, está certo? E, sendo opinativo, ele coloca a gente, como, por exemplo, Eduardo Cunha, depois Eduardo Cunha, quer dizer, para trabalhar, para fornecer informação a serviço de um lado. Quer dizer, então, agora, nisso aí, eu quero voltar ao passado, que, por exemplo, na década, quando o jornal de esquerda tinha força, o historiador, algum historiador pode lembrar, por exemplo, a última hora, diz que a última hora era o jornal de esquerda, que competia com os jornais de direita, que tinha alta tiragem. Agora, enquanto a banca de jornal, que é onde o pessoal da classe C se informava, é pela banca de jornal. A banca de jornal está fechada na periferia. Então, quer dizer, existe alguma coisa para democratizar, além da democratização, ou seja, como passar informação para a periferia, já que a banca de jornal está fechada na periferia. Muito bem. Renata e depois Tatiana. A Renata mande, eu ia falar em espanhol. Não, eu ia falar em português mesmo. A minha pergunta pode ser respondida por todos, mas vai em particular para o México e para o Chile, que vivem realidades similares à realidade brasileira, parecidos. Pelo menos a gente não está sozinho, é a sensação, pelo menos, de ter alguém que entende a nossa situação. Teria muito para falar, mas eu queria perguntar especificamente, a Javiera falou um pouco, como está se organizando a sociedade, tanto no México quanto no Chile, para além dos profissionais da área de comunicação, para além dos periodistas, dos comunicadores, enfim, outros campos do movimento social e popular para compreender a centralidade da luta pela democratização da comunicação. Isso de um lado. E do outro lado, como tem sido feita a comunicação e a construção de uma narrativa contra-hegemônica. Aqui no Brasil, a gente tem um papel importante das redes sociais, que ambos colocaram aí, relativizando o papel dessas redes sociais. Aqui no Brasil, as redes sociais têm um papel muito importante no embate político. Os blogs e muitos sites na internet de jornalistas, de notícias, de opinião contra-hegemônica, têm contribuído muito para fazer o embate político no Brasil. E, ao lado da crise econômica dos grandes meios de comunicação, que têm demitido muitos jornalistas, também tem surgido um fenômeno de agrupamentos, grupos de jornalistas e comunicadores para procurar produzir notícias também a partir de outro ponto de vista. Então, aqui a gente tem muitos coletivos, aqui a gente tem o pessoal dos jornalistas livres em São Paulo, mas no Brasil inteiro tem surgido, e isso também tem sido importante. Eu queria ouvir um pouco essa experiência para a gente entender um pouco como é que vocês estão trabalhando isso também. Tatiana, depois Leonardo. Boa noite a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a organização do seminário, que nos trouxe diversas experiências, que são muito importantes, que a gente conheça para que possamos refletir e formular melhores políticas públicas e melhores propostas da sociedade civil para a política e para a comunicação, para a democratização da comunicação no Brasil. E queria resgatar algo que foi dito aqui pela manhã, que em quatro governos de esquerda no Brasil não conseguimos que o governo enfrentasse essa questão da regulação dos meios de comunicação. Mas eu gostaria de resgatar uma reflexão que foi feita aqui ao longo de diversas experiências e experiências que foram apresentadas, que apesar dessa questão, eu acho que depende de nós e de todos os que lutam pela democratização da comunicação, que continuem discutindo, refletindo, construindo propostas para que no momento adequado tenhamos força para emplacar, seja um projeto de lei ou até mesmo para que continuemos fortalecendo os meios de comunicação populares e alternativos. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso e gostaria de fazer uma pergunta para o Iroel Sanches sobre a questão que ele disse, que o governo tem fomentado o surgimento de novos blogueiros, de que existem muitos cubanos que podem ser potencialmente periodistas, por ter uma população com alto... que em grande parte já passou pela universidade e tal. Então existe uma grande possibilidade de terem muitos periodistas dentre a população cubana. Recentemente eu estive em Cuba, em julho, logo depois que foram inaugurados 35 pontos de internet pública no país, mas que infelizmente ainda são... esses pontos ainda são muito usados pelos turistas, está ampliando o número de cubanos também que têm utilizado. Recentemente eu li até no Cuba Debate uma matéria sobre isso, como que os cubanos têm utilizado, os problemas que são enfrentados. Mas enfim, eu tive uma sensação de que existem boas perspectivas para que a internet, o uso, o acesso à internet se amplie cada vez mais em Cuba. E eu acho que talvez uma das dificuldades de ampliar os blogs decubanos seja talvez pela dificuldade do acesso à internet. Mas então eu gostaria de saber de você quais as perspectivas que você vê com relação à ampliação do acesso à internet em Cuba. Muito bem, Tatiana. Leonardo. Boa noite. Desculpa. Primeiro, parabenizar o Centro Barão de Tararé pela iniciativa. Agradecer a todos os convidados desse seminário que enriqueceu bastante o debate sobre a democratização da comunicação no Brasil. Só deixar registrada uma impressão, que eu não sei se é a mesma impressão de todo mundo, mas que tem uma diferença muito clara entre todas as realidades que a gente acompanhou, é que os processos constituintes, como foi o processo de Cuba, como foi o processo da Venezuela e, em certa medida, o processo da Bolívia, apresentam avanços muito mais importantes em matéria de comunicação. A gente ainda fica discutindo reformas quando eles discutiram isso num processo constituinte que estava para além da comunicação, mas estava discutindo a própria fundação do Estado. E aí eu queria direcionar a minha pergunta para a Javiera e o Luiz, pedir licença para o companheiro cubano. O seguinte, ontem... Bom, vou fazer a pergunta em espanhol para que eles entendam bem. Ayer, nós ouvimos o representante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre uma condena ao Estado de Venezuela, que pediu ao Estado de Venezuela, para devolver a señal ao RCTV, que foi lá atrás condenada. Depois da toda a explicação da realidade, lá em Chile, lá em México, eu queria saber, de Javiera, por exemplo, qual foi a sentença da Comissão Interamericana de Direitos Humanos quando o Estado chileno privatizou ao periódico estatal, ou quando o Estado chileno fez tudo o possível para concentrar os meios de comunicação em mãos privadas. Se houve uma sentença da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em relação a isso. O companheiro de México também. Ou seja, se nesses muitos casos tristes de periodistas assassinados lá em seu país, se houve uma sentença da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em relação a esses graves delitos contra os direitos fundamentais. É só para que tenhamos uma compreensão de a que serve e para quem serve algumas instituições que, aqui no Brasil, a lo mejor estão naturalizadas como instituições democráticas, espero que a lo mejor está a serviço de outros interesses. Graças. Graças. Agora é o Lais. O Kleber já falou? Eu não me perdi a aneta aqui. Agora é o Lais e depois a Ivete. Falou o Lais, falou certo. Falou o Lais, isso é uma confusão. Olha só, meu espanhol é péssimo, vou falar em português bem lentamente para o Luiz entender, para o Luiz. Ontem, o Miro, em uma das intervenções dele, ele falou sobre o Lais Jornada como um jornal. Meu nome é Laís Amaral, sou do blog Boca de Siri, que ninguém conhece, é lá de Resende, sul do estado do Rio de Janeiro. Ontem, o Miro falou sobre o Lais Jornada, que seria uma experiência em um jornal anti-hegemônico. E você falou de tantos assassinatos, tantas coisas. Queria que você fale um pouco da sua experiência nesse jornal, como é que ele está vivo, como você está vivo aí, também, que é uma coisa surpreendente. Tá bom? Ivete, nossa amiga aqui do Barão, do Consulado de Cuba. Olá, boa noite. E depois o Enio. Eu sou Ivete, consul de imprensa para os assuntos de atenção à solidariedade também do Consulado de Cuba em São Paulo. E agradeço aos palestrantes, agradeço ao parceiro Egui e eu, a vocês, ao Barão, pelo convite, pelo encontro, e por oportunidade de debatir sobre estas realidades. A gente sempre está respondendo constantemente a perguntas de por que em Cuba a prensa está estatizada, por que todos ficam na mão do Estado. E eu pediria a Iroel que ele falasse, desde sua própria experiência, como a blogufera em Cuba, como os blogs constituem, a mídia alternativa, que também se acionam em países como o Brasil, em países como vocês, tenham apresentado a experiência de vocês. Obrigada. Agora o Enio. Bom, eu vou falar em portuñol, medíocre e ridículo. Como eu falava lá, 45 dias em Cuba falando em portuñol, pelo menos dizia o que me compreendia. O Iroel, além de periodista e blogueiro com a pupila em Sony, também tem lá seu programa de televisão aos sábados, a esta hora, que é La Pupila Assombrada. E o Iroel me invitou a fazer uma entrevista em seu programa La Pupila Assombrada, que era para tratar do que estava fazendo lá, que era de tratamento, de saúde, e também falar do movimento de blogueiros aqui no Brasil. Os três assuntos que mais escutei em Cuba foram, primeiro, dinheiro, segundo, futebol, e terceiro, a novela dos caras, duas caras da Rede Globo de televisão, que passa lá em Cuba e faz sucesso. Aquela novela que tinha a Portelinha lá, todos me perguntavam se a Portelinha era exatamente como é a favela aqui no Brasil. Diz que padrão global de favela. Aí eu aproveitei para meter a boca na Rede Globo. Falei, pô, eu vou falar da televisão cubana, eu vou falar da Rede Globo porque eu não estou no Brasil, eu estou à vontade. E falei, realmente, esta novelita dos caras, ela mesma que é a Globo, que aqui você é a novelita bonita, mas em Brasil desce, acaba com Cuba, acaba com os bolivarianos, é o inimigo, são dois caras, dois caras da Faveli. Quase uma hora mal da Rede Globo, mas eu dei um azar, muito azar, porque na TV, a banda que apresenta a Tupilis Assombra, é a mesma que apresenta a novela. então, eu queria perguntar, será que tem Cuba a Globo manda a mídia, Eroel? Muito bom, Enio. Vamos inverter a ordem agora, Eroel, você começa, pode começar. Pode começar. O tema de la regulación de la internet que perguntaram al principio e as redes sociais, bom, vocês sabem que há uma grande oposição dos governos, sobre todo Estados Unidos, dos governos mais poderosos, contra a regulação da internet. É como a lei da selva, não? A quem lhe convine a lei da selva se não não a os leones, a os fuertes. Há uma ideia de Juan Jacobo Rousseau, um dos pensadores da ilustração, que me encontrei visitando o local da esquerda no parlamento alemão, que é muito interessante, dizia, entre o forte e o débil a as grandes empresas da internet, a Facebook, a Google, almacenar os dados dos brasileiros em servidores aqui no Brasil, e não o logrou. Então, que são empresas muito ricas, muito potentes, manejam muito dinheiro, e realmente pressionam muito a os governos, inclusive governos de importantes recursos, de importantes possibilidades em um país tão grande como este. também, em caso particular de Cuba, o tema da internet, das telecomunicações, Estados Unidos o vê como parte de um instrumento muito importante em sua estratégia de conseguir os mesmos objetivos com métodos distintos. Fíjense, tanto nas regulações do governo dos Estados Unidos com Cuba em emero, como as que sacou ayer, tudo tem limites, tudo tem limites. Dizem, podem importar a Estados Unidos regalos, mas não mais de 100 dólares. Alcohólico, tabaco, tudo, não me lembro, tem um limite também. Tudo tem limites, menos internet. Tudo tem limites, menos internet. É onde único as empresas norte-americanas estão autorizadas a fazer tudo. Depois, que há de décadas limitando, por exemplo, o acesso de Cuba aos câbles submarinos que passavam cerca, por isso nós tivemos que fazer um cable com Venezuela e assim, mas agora, de pronto, nada tem limites em internet. E eles querem que internet se convierta em uma vía de expressão e de construção de uma oposição baseada nos interesses de uma classe média. O outro dia, um subsecretário de Estado se lhe disse ao diário do país em uma entrevista, o melhor instrumento do Estados Unidos em Cuba é a classe média. Eu abusava do ou, ou, ouvindo a companheira de Venezuela que falava de como han instrumentalizado um sector importante da classe média em Venezuela contra a revolução. nós temos outra visão de isso. Eu digo que uma coisa pensa o borracho, não sei se entende a frase, e outra pensa o borracho, que dizemos em Cuba, que ele está vendendo o borracho. Então, eles têm sua política, nós temos a nossa, e, de passo, lhe respondo a Tatiana, nós estamos intensivamente, temos muitos problemas de infraestrutura para a extensão de internet, mas de pronto, um titular, isso que dizia Luís, esconde 35 pontos de Wi-Fi, parece que por primeira vez é internet em Cuba. Não! Todas as universidades de Cuba têm banda ancha e se ha incrementado e se ha multiplicado nos últimos tempos. Há 35 pontos de Wi-Fi, há cientos de salas de navegación, há, está em las bibliotecas, está em muitos lugares. E temos que chegar com infraestrutura a as casas, mas igual, nossa prioridade não é o internet só para que o possa pagar, é criar uma sociedade conectada que realmente tribute a as... Esos pontos de Wi-Fi são hoje para quê? Para a comunicação, sobre todo, o que tu viste aí, a comunicação com a família que está no exterior, não são pontos de acesso ao conhecimento realmente. A nós nos interesa internet, sobre todo, como acesso ao conhecimento. E temos que criar uma cultura para isso. Porque se temos, queremos ter uma sociedade distinta, temos que ter uma cultura distinta do uso do internet. Se temos um internet associado ao consumo, à humilidade, à... 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 não a a cidadania, sino a a enajenação, por suposto, tendremos... isso terminará cumplindo os objetivos do Uama. Temos que... que o uso do internet exprese os objetivos da sociedade que queremos fazer. E... ou em... Enio... Ah, bueno, eu queria falar também da estrutura antes de Enio, de... de lo que dizia... Ivete, não é só a internet, em Cuba há radios comunitárias, há televisões comunitárias, uma experiência interessantíssima que se chama a televisão serrana que radica na Sierra Maestra, que produz vídeos para distribuir em salas de vídeo comunitárias em lugares onde não chegava, já chega, mas não chegava a señal da televisão a partir da expressão dessas próprias comunidades, de suas problemáticas, de suas críticas, de suas inconformidades, e... e... também o que tu falavas, Tatiana, de la... de la internet, pero, bueno, Radio Reverde é uma emisora nacional, pero, del tema de los blogs, o problema é que é mais barato a conexão nacional, quando tu faz um Wordpress, como que bloco que eu tenho, tens que acceder ao internet e pegar mais caro o acesso, mas o acesso a conexão nacional é muito barato, e, portanto, se tu tens uma plataforma nacional de blogs, é muito mais fácil para um blogger gestionar, aunque seja igualmente acessível e visível internacionalmente, mais barato para um blogger gestionar seus conteúdos sobre essa plataforma e contribuir a democratização e que mais pessoas tenham blogs. Por isso, não sei, pode haver mil pessoas que tenham blogs em Wordpress e há 10 mil que os têm nessa nova plataforma, que é muito mais democrática em esse sentido que o acesso é muito mais barato. Em quanto a o que dizia Enio de O'Globo, esse é um problema que nós temos e que não só tem Cuba, eu acho que é algo que não é só o tema de a comunicação, não é só o tema de a informação e do periodismo, é no tema do entretenimento, que a meu juízo é o estratégico. E nós somos um país pequeno de 11 milhões de habitantes, não temos massa crítica como pode ter Brasil, como pode ter México, que tem um mercado nacional para a indústria cultural. Entende? E podem dentro da Argentina que tem uma indústria cultural. Isso que se explicou aqui de os canais da televisão pública que o governo de Cristina e antes de Néstor han diversificado e criaram um canal para niños, um canal científico, um canal de deporte, um canal de ciencias, todos públicos. E como mesmo um dia temos Telesur como uma emisora latino-americana, deveríamos ter um canal de telenovelas equivalente a Telesur e deveríamos ter um canal de deporte latino-americano e um canal de música e um canal de cine de as televisoras públicas do continente que democratizaram também o entretenimento e que contribuíram a preservação da identidade de nossos povos porque hoje o que o bruxo a Argentina por exemplo que é o país que mais consumem não sei se está o companheiro aqui da Argentina contenidos nacionales na internet consumem 31% que se consumem hoje por os latino-americanos em termos entretenimento Miami aqui aqui que a quem lo disse Miami domina o imaginário dos latino-americanos e como que como quem querem ser nossos jovens a quem se querem parecer a nossa gente a lo que propõe a esa industria cultural e então Cuba en esse en esse dilema entre Miami e o Globo bueno cogemos Globo si está mais cerca de nós igual ponemos entre Estados Unidos e o cinema francês ponemos cinema francês mas aunque Cuba posso dizer que é o país onde mais cinema norte-americano se vê no mundo onde as series de televisão norte-americana se ponen mais rápido no mundo é a única ventaja que nos dá o bloqueo ser piratas legais como é eu creo que é uma trampa eu creo que é uma maneira de habituarnos a consumir un grupo un tipo de produto e criar uma dependência hacia esse mercado já termino então graças a todos incluindo a Tatiana a Enio a os demais companheiros que han perguntado graças obrigado e eu passo agora para o Luiz Hernández pois graças por as perguntas mas são tantas que quase é como para dar outra plática mas me atengo a os cinco minutos e trato de englobar elas em uma imagem eu eu acho que a relação que tem entre informação e medios é a mesma relação que tem entre um território e um mapa o mapa não é o território mas para os que não conhecemos o território necessitamos o mapa para transcurrir para movernos o mapa pode estar bem feito ou pode estar mal hecho se o mapa está mal hecho e a gente que vive no território o ve e diz isso não corresponde a meu território se eu não vivo nesse território tenho que creer que esse mapa está bem feito é importante como reflexão general para por exemplo responder a pergunta que me faziam a propósito de como os medios en México han trabajado o asunto de Ayotzinapa ou de Yo Soy 132 muito brevemente vocês sabem hace um ano o 26 de septiembre um grupo de jovens que estudiam para ser maestros rurales foram a uma cidade a tomar uns caminhones coisa que fazem sempre e foram atacados houve seis assassinatos extrajudiciales e 43 desaparecidos o governo quiso construir un relato de esos acontecimentos dizendo que o que sucedió foi responsabilidade de la policía local e de un cartel de narcotráfico e que não houve mais responsáveis e que agarraron a os estudiantes e levaron a um basurero e quemaram seus corpos e depois as cenizas as aventaron a um rio esse é o relato oficial bom e os padres de familia que se han estado movilizando incansablemente exigendo la presentación con vida de sus hijos apoiados por outros desaparecidos en México en los últimos nove anos han habido 120 mil asesinados en la guerra contra el narcotráfico e outros 23 mil desaparecidos este é un asunto la gota que derrama el vaso como decimos en español estos padres de familia han dicho no esa versión no es cierta el mapa que está dibujando el gobierno no corresponde al territorio que se conoce y lo que dicen es hay evidencias muy serias de que el ejército participó de que se trata de un crimen de estado y un crimen de lesa humanidad los medios de comunicación en su mayoría han tratado de difundir la versión oficial pero a pesar de eso la inmensa mayoría de la población le cree a los padres y no le cree a los medios de comunicación yo creo que los medios han tratado de hacer una gran operación de encubrir de tapar de justificar el relato gubernamental sin sin embargo la versión de los muchachos estudiantes vivos y de los padres se va imponiendo con la ayuda de distintos aliados yo creo que eso es muy importante en términos de elección que quiere decir eso quiere decir que aunque en el campo popular tengamos control de medios de comunicación o tengamos medios de comunicación estatales si ese mapa que nosotros dibujamos desde allí no corresponde realmente a lo que la gente vive piensa necesita sueña esos medios van a fracasar en sus mensajes nos vamos a enfrentar con que las audiencias van a ser muy reducidas en el caso de México se ha podido avanzar en ese sentido el movimiento yo soy 132 como lo como lo trató la prensa muy mal al principio en su mayoría dijeron no existe son infiltrados de otras de otras escuelas que quieren crear problemas políticos se trata solamente de manchar la campaña electoral a pesar de eso ellos fueron capaces de construir una narrativa propia de convocar a la gente a la calle y de movilizarse y de imponer sobre el relato oficial una narrativa desde abajo que les permitió seguirse movilizando en la perspectiva del tiempo se han pasado ya más de dos años que quedó como relato es el relato de los jóvenes el que queda como la verdad histórica y el relato gubernamental y el de los medios queda como una enorme ficción como un enorme montaje yo creo que ese es el gran reto siempre que tenemos como periodistas hay muchas más preguntas nada más termino respondiendo al asunto de la CID de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso específico de México la CID ha documentado muy claramente las agresiones a los periodistas y ha documentado también el proceso de concentración monopólica y lo ha denunciado ahí sí en ese caso si me permiten la expresión efectivamente la CID sirve a muchos intereses pero es también un campo en disputa si ese campo en disputa se lo dejamos al enemigo el enemigo se va a apropiar de ese campo de disputa y lo va a instrumentalizar a su favor si nosotros entramos peleamos y podemos lograr otros contenidos en el ejemplo que daba hace un momento de los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa el papel de la CID ha sido fundamental entiendo lo que sucede en Venezuela entiendo entiendo que hay una disputa incluso anterior de Brasil con la CID también que tiene ya muchos años pero me parece que esto es un campo de batalla que no se le puede dejar solos al enemigo Muy bien Javier Muchas gracias Yo voy a partir diciendo dos cosas que son pecados capitales para mi país La primera así como todo el resto de las empresas y del orden mundial las empresas y las transnacionales de la información son empresas ideológicas no buscan el lucro no buscan ganar dinero muchas veces pierden dinero pero lo que buscan es incidir con lo que ideológicamente para ellos es favorable y la segunda cuestión que es un pecado pescapital es decir que yo soy periodista soy dirigente de un gremio de periodistas pero además soy una periodista militante por ende también soy y tengo una clara posición ideológica veo el mapa del territorio desde una determinada desde una determinada vereda desde un determinado lugar y desde ese lugar que es públicamente conocido intento entonces avanzar en la democratización de mi país dicho eso trato de contestar todas las otras preguntas porque alguna vez dije lo que acabo de decir aquí y le decía a mi colega cada vez que me senté en un debate como este lo primero que me preguntaban era por Cuba ¿no? ¿qué piensas de Cuba? ¿y cómo tú puedes estar diciendo eso? ¿y qué dirías de Cuba? ¿y si vivieras en Cuba? entonces me hubiese encantado vivir en Cuba en todo caso pero me parece muy bueno lo que se ha dicho aquí y yo creo y lo he visto con mis propios ojos que es así conozco varias experiencias cubanas donde se ilustra el derecho a la comunicación en tanto derecho colectivo a diferencia de lo que pasa en nuestros países ¿no? donde la libertad esta libertad entendía desde el paradigma neoliberal oprime y deja a quienes no pueden acceder a ciertos a ciertas posibilidades económicas los deja sin derecho simplemente en mi país sin derecho a comunicar sin derecho a educarse sin derecho a tener salud cuando en Chile los estudiantes marcharon por las calles por la Alameda por Santiago por los otros países tuvieron que ser 50.000 60.000 70.000 100.000 150.000 para que los medios de comunicación dijeran que estaban marchando antes no decían nada y cuando el canal público puso a los estudiantes en los noticieros principales ponía a los estudiantes a rostro cubierto como delincuentes cada vez que se daba la noticia aparecía un delincuente no aparecía un estudiante y entonces nosotros nos quejamos porque eso es ejercicio periodístico antiético no puede ser que tú entregues una información un mapa determinado y estés mostrando otro que estás informando entonces la pregunta es finalmente creo cuál es la defensa última que hace la militancia la cual nosotros estamos teniendo y por lo menos la mía hoy día busca defender los derechos humanos en Chile el derecho humano a la comunicación el derecho humano a la educación y para poder defenderlos bueno hay que regular como bien se ha dicho aquí porque el mercado ya ha demostrado que no defiende ni cuida los derechos humanos que no es su vocación hacerlo es lógico que en este debate y que en esta disputa quienes tienen la hegemonía quieran mantenerla no debiera sorprendernos es natural que así sea lo que yo sí creo que es importante hacer es conseguir que estos debates sean debates de masas que logremos logremos hacerlo debates públicos de todos no sólo de los periodistas no sólo de los técnicos porque no son debates técnicos porque no son debates periodísticos porque son debates políticos ideológicos de la democracia y entonces bajo esa premisa por supuesto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también juega un rol ideológico por supuesto por cierto entonces la Comisión Interamericana va a México va a Chile y dice oh que grave concentración de medios que mal hay que regular pero entonces cuando les dices que vayan a Bolivia que vayan a Venezuela ah entonces ahí se ponen más delicados hablan con más cuidado se demoran un poco más entonces más bien creo que la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está cumpliendo el rol que ideológicamente ha decidido cumplir y yo creo que en eso no nos podemos perder es útil para los países que tienen un neoliberalismo tremendo y terrible como nosotros es útil y hay que aprovecharla aprovechémosla por supuesto y está bien desde mi punto de vista está bien que haya venido Edison Lanza y nos cuente quién es y qué piensa porque entonces sabemos qué es lo que él está pensando y qué es lo que la Comisión hoy día está definiendo y entonces en qué proceso resulta útil y en qué proceso resulta conservador mientras nosotros tengamos claro eso creo no hay problema luego para Chile la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no dijo nada respecto del cierre del periódico estatal no hizo nada respecto de eso solamente se ha referido respecto de temas de concentración que por cierto valoramos y seguiremos valorando pero entendemos también insisto esas limitaciones luego el desafío de cómo hacer de verdad un debate de masas este problema y cómo generar también ejercicios contrahegemónicos yo creo que es el gran desafío yo creo que no hay receta y tengo la impresión de que de que cada pueblo ha tenido su propia historia yo creo que es imposible y es lo que he dicho también es imposible comparar Cuba con Chile pero es que no tiene ninguna posibilidad como lo es México probablemente con Venezuela y Bolivia con Argentina porque cada proceso tienen similitudes algunos pero son todos muy distintos lo que yo sí creo que podemos generar como latinoamericanos y como procesos de una u otra manera que están cerca es tomar los aprendizajes de las cosas buenas que han habido en esos distintos pueblos a mí me parece compañeras y compañeros que la ley de comunicación audiovisual de Argentina es verdaderamente revolucionario para lo que es el cono sur yo no creo así me parece que la experiencia de Bolivia en materia de resguardo de derechos indígenas de red de medios comunitarios y radios comunitarias es revolucionario también y como no lo va a ser la experiencia cubana es decir yo creo que si hay algo bueno que tiene Chile y México y Brasil hoy día es que cuando nos ponemos a pensar en este tema podemos mirar lo que han hecho los pueblos hermanos y recoger esas buenas prácticas y no partimos de cero no partimos con ciertas claridades que ellos no tuvieron y me parece que eso sin duda es uno de los aprendizajes para poder tomar a la hora de organizarse con el resto yo creo y lo lamento pero creo que los periodistas y los comunicadores nos cuesta a veces organizarnos los trabajadores de las comunicaciones al menos en mi país están tan precarizados ganan tan poco trabajan tantas horas al día que no se sindicalizan que no se articulan y si lo hacen lo hacen para poder ganar un poco más de sueldo ¿no? entonces el desafío político que tenemos los que estamos en este en este espacio si estamos posicionados ideológicamente en la militancia pro derechos humanos en la militancia pro profundización de nuestros procesos democráticos y revolucionarios en algunos casos es poder concientizar a esos compañeros y que sean la vanguardia entonces de la concientización de todo el pueblo porque creo que el periodista y el trabajador de la comunicación como puente como ayuda para conseguir garantizar un derecho humano es el primer llamado entonces a concientizar al resto porque tienen las herramientas para hacerlo y al menos ese es el desafío que estamos desarrollando en Chile no exento de dificultades no exento y es muchas veces como se dijo aquí pelear con los otros periodistas que están en la otra vereda pero lo que sí creo que tenemos que hacer es defender esta posibilidad de ser subjetivos porque no somos objetos somos sujetos y entonces tenemos el derecho y el deber desde nuestra subjetividad bueno entonces hacer política también y hacer periodismo el periodista aséptico neutral que no piensa que no mira que no reflexiona me parece que ya quedó para la historia de los viejos libros de periodismo creo que hoy nuestras democracias requieren algo distinto y solamente para terminar sobre la pregunta del internet y las nuevas actitudes de las audiencias con netflix bueno obviamente es otra conversación es un desafío creo profesional y político también enorme pero tengo una convicción bastante clara respecto de que de que el cambio de las audiencias y la diversificación en internet no cambia la centralidad que tienen hoy día los más media los grandes medios de comunicación que son capaces de montar realidades que muchas veces incluso no existen cuando fui corresponsal de Telesur y me tocó estar en Siria en el primer momento en Siria cuando no ocurría lo que ocurre hoy me tocó ver con mis propios ojos como CNN e incluso Al Jazeera montaban bombardeos y disputas y debates y peleas donde no las había era imposible que bombardearan un lugar al que tú ibas 24 horas después y no había ningún rastro de que ahí el Estado hubiese lanzado bombas entonces creo que los nuevos comportamientos de las audiencias y las nuevas tecnologías no cambian lo que nos dijeron los viejos teóricos de la escuela de Frankfurt de la escuela crítica de los primeros marxistas los primeros contrahegemónicos que plantearon que aquí la superestructura de las ideas la hegemonía de las cabezas de las personas sigue corriendo por quienes también tienen la estructura del capital en este caso mediático pero también en muchos otros sectores muchas gracias muchas gracias yo quería agradecer aquí a los nuestros debatidores palestrantes quería agradecer también la oportunidad porque yo acabé de tomar posse hoy en los sindicatos jornalistas y yo creo que la verdadera posse fue aquí al lado de estos jornalistas que mostró que el deber de los jornalistas está al lado de su pueblo entonces fue un gran ejemplo quería pedir licencia para el Tel para dejar claro eso agradecer a Luisa a Raviera nuestro compañero que siempre participó participó de nuestros contos de blogueiros nacional siempre está aquí con nosotros que siempre está con nosotros y que siempre está en el momento que siempre está en el momento que siempre está en el momento Legenda Adriana Zanotto